Olá, pessoal! Vamos então para a nossa série de hoje. Nós vamos fazer hoje um trabalho de alongamento bem potente, bem interessante. É sempre indicado para que você que não tem costume de fazer qualquer tipo de exercícios, que você vá com calma, que você vá no seu ritmo, não tenha pressa, não se pode ter pressa com relação aos resultados de qualquer exercício ou atividade que você faça em relação ao seu corpo. Então, por isso, eu peço que você seja bastante cuidadoso, cuidadosa ao fazer esses alongamentos, também em todos os exercícios dessa série que nós estamos trabalhando, ok? Qualquer dúvidas, deixe aqui nos comentários se você tem alguma curiosidade ou alguma quer saber melhor sobre algum tipo de exercício, deixe aqui que a gente vai conversando, ok? Também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Vamos lá! Então, nós vamos começar primeiro com o exercício. Aqui eu vou abraçar, tá? Atrás dos meus joelhos, tentando encostar a minha mão do cotovelo, dos dois lados. E aqui, a minha tentativa vai ser de deixar a cabeça apoiada no meu joelho e aos poucos eu vou tentar descer a perna. É muito importante trabalhar com a respiração em cada momento que você parar. Lembrando que os pés, né? Os pés não ficam relaxados, eles ficam apontados também pra cá. E a ideia é a gente ir soltando, deixando o corpo ficar num ponto de desconforto, porém, é um desconforto suportável. Medida em que você sentir que respirou e soltou, e essa soltura vai vir em toda a sua coluna, né? Desde a base até a parte aqui da cabeça. Desce mais um pouquinho. Esse exercício, ele é bem lento, bem devagar. Super importante é a respiração. Sentiu que deu, ficou mais confortável um pouco. Desce mais um pouquinho. Mantém os pés, né? Na mesma posição. Respira. Umas três respirações em cada posição. Desce mais um pouquinho. Sente ali a área das escápulas sendo bem trabalhada, a parte também aqui da perna sendo bem trabalhada. Ficou um pouquinho mais confortável, desce mais um pouco. Ficou um pouquinho mais confortável. Se quiser para alcançar os pés, alcança a canela e tenta encostar um pouquinho mais. Aqui eu já estou no meu limite, claro que se eu ficar mais tempo, volta bem devagar. Bem devagar. Se eu ficar mais tempo eu consigo ir um pouquinho mais, mas aqui já está bom por hoje. Cada um tem que saber qual é o seu nível, né? Eu conheço bem o meu nível de alongamento dessa posição, então eu vou ganhar um pouquinho mais cada dia que eu tentar. Eu não vou querer totalmente chegar ao final totalmente de uma vez só, tá? Bom, após esse exercício, que é um exercício muito potente, onde a gente alongou muito para frente, é muito importante fazer o contrário também, para que a coluna possa movimentar o contrário para trás, né? Então, existem várias formas de fazer isso, eu já fiz as duas durante a série, né? Hoje é o nosso sétimo dia, um deles é esse aqui, onde a gente começa a trabalhar na lombar. E volta. E volta. Tem que estar bem confortável. E volta. O outro, que também já fizemos, coloca os pés para trás. Entrelaça os dedos, né? Deixando a mão apoiada, uma palma na outra. E vai... Tchau. 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 mais, agora eu vou fazer rotações. Todos esses alongamentos, eles são muito intensos, tá? Uma pessoa que tá iniciando, vai ter que adaptar. Então, por exemplo, esse aqui, a pessoa às vezes vai começar, vai conseguir fazer aqui, ó. Né? Esse outro que eu fiz, sentado no meu joelho, a pessoa vai conseguir fazer e não vai, talvez, conseguir encostar no chão. Tudo bem, você vai sentindo o teu corpo e vai respeitando. Só, só vá pra próxima etapa quando você dominar bem a etapa anterior, ok? Agora, nós vamos fazer um movimento de inclinação e rotação da coluna. As pernas afastadas, o máximo que você conseguir de afastamento. A ideia é a gente fazer uma rotação, inclina, deixa esse braço aqui na frente e esse outro braço. Vou tentar encostar lá no meu pé. Se não encostar, pode pegar uma cordinha e segurar, tá? Se consigo encostar, ótimo. Mas a ideia é que o corpo fique o mais pra frente possível. Respira três vezes. Respira três vezes. Respira três vezes. volta, novamente. Volta devagar. Vamos fazer pro outro lado. Respira. 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 Pode respirar de três a cinco vezes em cada lado, esse exercício também trabalha bastante, a gente trabalha bastante aqui as costas. Para quem tem escoliose, esse exercício fica muito evidente a diferença dos lados, então, vale a pena observar e, como eu já disse, respeitar o limite, ok? Bom, agora nós vamos fazer um outro alongamento que vai trabalhar bastante a região dos quadris, tá? Esse alongamento nós vamos fazer ele assim, uma perna na frente, a outra atrás, tá? E a ideia é puxar essa perna aqui. Se você não conseguir manter a perna puxada, pode fazer só olhando para frente, pode fazer deixando a perna lá atrás, né? Aí você mantém o corpo assim. Mas se conseguir puxar, melhor ainda. Essa mão fica melhor posicionada desse lado, tá? Troca. Tô fazendo cada um no tempo de três respirações, tá? Mas vocês podem fazer mais, pode fazer até dez respirações, tá? Quanto mais você fica na posição, mais você alonga tanto um número maior de fibras quanto um alongamento mais profundo, né? Bom, agora esse aqui é um outro alongamento, né? Coloca a perna assim, a outra para trás. Também fica nessa posição. O ideal é que você possa sentir os dois isquios, né? Esses ossinhos que a gente senta lá no glúteo, os dois apoiados no chão, né? Passa a tua mão ali atrás e veja se tem um espaço. Tem gente que vai alongar e fica com um espaço muito grande. A ideia é que você posicione, né, bem aqui o seu quadril para que você sinta. Você vai sentir aqui movimentando, mexendo nessa região que bem está junto do seu quadril, tá? Vamos tocar de lado. Escutaram o barulho? É normal, tá? Às vezes, nos estalinhos, quando você movimenta o quadril, pode acontecer. No caso, às vezes, alguns estalões também podem acontecer. Às vezes, quando você faz um movimento novo, tem uns tendões que fazem um tuque, né? Então, parece que ele esbarra ali numa proeminência óssea e faz um tuque. Então, são esses barulhinhos que acontecem. Mas, a maior parte das vezes é algo normal, algo que não tem problema, né? Não tem grandes complicações. O grande problema é quando isso se repete ou vem acompanhado de dor, né? Aí, você precisa de uma orientação mais específica para saber o que está acontecendo, se tem realmente algum problema, né? Geralmente, aqueles movimentos que a gente faz pouco, quando a gente faz, quando a gente coloca a articulação naquela posição, aí ela te mostra, né? Como é que está, como é que ela está percebendo aquele movimento, tá? Ou então, no outro caso, quando você usa demais, né? Por algum motivo, por profissão, por trabalho, por hobby, seja o que for, aí você vai perceber que naquela região você vai sentir um pouquinho mais. bom, esse lado, pra mim, é bem mais fácil, apesar do barulhinho que deu. Agora, vamos pro mais tradicional exercício de quadril, né? Que é bomboleta. Você pode fazer tanto se movimentando, parado, empurrando um pouquinho pra frente, né? Pra baixo, aliás. E tem várias técnicas, né? De alongamento. Tem a técnica que você usa de empurrar e segurar e deixar o corpo, pouco a pouco, se acostumar com aquele movimento. Existe uma outra técnica, que é uma técnica que a gente faz uma co-contração. O que que é isso? Você empurra fazendo força pra cima na perna, né? Então, a perna tá tentando empurrar a minha mão e a minha mão tá resistindo. Segura um, dois, três. Solta. Um, dois, três. Puxa de novo. Um, dois, três. Solta. Um, dois, três. Puxa. Um, dois, três. Solta. Um, dois, três. É uma outra técnica de você conseguir amplitude de movimento. E também puxando mais. Quanto mais você puxar, né? Mais, mais você tá movimentando essa região. Lembrando mais uma vez, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um hábito, né? Uma rotina. É, se hoje eu tenho um bom alongamento de quadril, de pernas, é porque eu já treinei bastante. Então, se você quiser também, você pode conseguir melhorar o seu alongamento colocando isso como parte da sua rotina. Colocando como um hábito, né? Assim como qualquer outra coisa. Você vai moldar o corpo que você quer ter à medida em que você coloca em movimento. À medida em que você exercita, à medida em que você estimula determinadas articulações a se movimentarem e se alongarem, a terem liberdade de movimento, né? Então, aqui é tranquilo, né? Então, não vamos nos ater tanto, eu pelo menos não vou me ater tanto nesse, porque esse pra mim é mais fácil. E vamos então agora pra movimentar um pouquinho os nossos ombros, tá? Nós vamos fazer um que eu considero um dos alongamentos mais interessantes pra ombro, que é... Nós vamos fazer isso aqui, tá? Só que vou fazer no chão. Então, coloca aqui o braço. Vou começar já de lado, tá vendo? Com meu corpo de lado. Todo meu corpo de lado, eu vou tentar levar essa perna mais pra trás. Então, essa mão pode estabilizar. Esse... O pescoço pode ficar tanto no chão quanto no ar. Vai de você, da sua... Da sua necessidade, da sua percepção, né? Se conseguir levar o pé de trás ao encontro da mão, vai puxar mais ainda. Você vai perceber que aqui tá sendo bastante solicitado. Uma outra variação desse exercício, vou fazer do outro lado pra mostrar. Eu fiz ele com o braço esticado, né? Agora, eu vou fazer desse lado aqui. Eu vou fazer agora com o braço em 90 graus, né? Então, ao invés de fazer assim, eu vou fazer assim. De lado. Do junto. Respirando lá no braço, você vai perceber o movimento. Voltando devagar. E agora, para terminar essa sequência, que foi uma sequência bem interessante, bem forte, bem potente, a gente vai fazer mais um movimento para a parte posterior e terminando com o exercício de extensão de coluna. Coloca a mão lá na frente. Vamos começar alternando as pernas. A essa altura vai ser bem mais tranquilo do que seria em outro momento. Vamos fazendo esse movimento, tentando encostar bem o calcanhar no chão. Alivia. Vou fazer isso cinco vezes. Tirar os óculos. E agora, para finalizar... Já vou descer. Relaxar bem as pernas, né? Levanta. Levanta. Três. Quatro. Cinco. E segura um pouco mais. Relaxa mais ainda o abdômen, as costas. desce. 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 dessa de alongamentos, é muito interessante aproveitar o momento e fazer um bom relaxamento. E esse será o nosso trabalho de amanhã. Será um relaxamento, que é um dos relaxamentos prediletos meus. Eu vou ensinar pra vocês a sequência desse relaxamento, como fazer, ok? Então, é isso, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo.